Olá pessoal, bom dia. Deus abençoe você. Tenha um bom dia. Estou filmando aqui alguma coisa, né? Eu fiz um videozinho com a minha Carelinha, quero que vocês assistem. Ela teve problema de saúde, teve baixa no hospital, né? Assiste o vídeo que eu coloquei, tá, meus irmãos? Eu falei tudo sobre o que ela estava passando, né? E agora eu resolvi fazer um videozinho aqui. Eu vou tomar meu café, eu tive problema de saúde. Tive um problema de saúde, né, gente? E não comia nada, fiquei três dias só com diarreia, gente. Agora estou aqui, ó, fiz o meu cafezinho e está meio forte o meu café, né? Uma manteiguinha Bessel, ó, que é bom para coração, ômega 6. Comer uns mamãozinhos, um queijo, uma fatiazinha de pão integral e duas bolachinhas que eu como, né, gente? Não como muito de manhã, né? Queijo eu tenho bastante ainda aqui, mas eu tirei dois pedaços só. E eu fiquei aí uns dias, uns dias aí com diarreia, né? Não sei se vocês estão me chegando, eu virei a câmera aqui, com diarreia, né? Três dias e pouco com diarreia, né? Tudo que eu comia descia. Aí eu fui no médico aí consultar, pensei que era aquela pandemia, né? Mas não era. Era... Ele acha que é uma disenteria, uma infecçãozinha no intestino. Aí eu estou tomando um antibiótico, né? Um anti-inflamatório, um remédicador, né? O antibiótico, um anti-inflamatório forte. Então é isso. Eu estou tomando oito ou oito horas, o antibiótico, né? Eu já estou bem melhor, já parou, a diarreia já parou, né? Mas fiquei uns dias sem comer nada, quase, né? Diarreia sem comer nada. Fiquei fraca, fraca, a gente não podia nem caminhar. Fraqueza geral, né? Agora eu queria filmar a pituxa aqui, mas ela deu uma saída. Ela deu uma saídinha, essa pele. Eu tenho que trancar aqui, gente, ó. Boto a cadeira aqui na porta, pra poder comer alguma coisa, senão ela fica em roda pedindo. E a doutora diz que não é pra dar nada, porque é só ração, né? É só ração que dá pra ela, né, gente? Então... Fica difícil, né? Eu estou hoje, amanheci bem surda, gente. Surda esse ouvido aqui. Fui fazer o exame. Deu negativo, né? Como eu falei pra vocês. Mas... Até mais. Oi!